A ação tá gravando, pode falar. Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideias. Se você ainda não me conhece, deve ser porque provavelmente você não é inscrito no canal. Então aproveita e já clica aí pra se inscrever e não perder nenhum conteúdo. O vídeo de hoje é um tipo de vídeo que eu faço mensalmente, que é a tag 5 livros. Que eu escolho um assunto e falo 5 livros sobre esse assunto específico. Só que hoje eu resolvi fazer um pouquinho diferente porque eu não escolhi um assunto. Eu escolhi uma editora, minha editora do coração, gente, que é a Sestante. Eu sou muito apaixonada com a Sestante, é um tipo de editora que eu vejo livro e eu já sei que eu vou gostar. Eu nunca li nada da Sestante que eu não gostasse. E aí, gente, esses dias eu parei pra fazer uma... Fui catalogar todos os meus livros que eu tenho anotado que eu já li. E em 11 anos, a colinha aqui tá... Em 11 anos eu já li 45 livros só da Sestante. Então, assim, o livro da Sestante no final costuma ter uns títulos. E aí eu pego aquela lista e vou vendo, assim, já li, já li, já li, já li, já li. Então, assim, isso representa 22% de tudo que eu já li, ou melhor, de tudo que eu tenho escrito que eu já li em 11 anos. Então, chega de falar só... Ah, não, esqueci de falar uma coisa, esqueci. A editora Sestante, ela tem 18 anos. Então, assim, eu particularmente achei que era uma editora mais velha. E o seguinte, aquele símbolo dela, o Sestante mesmo, que é o nome, é um instrumento de navegação, pra quem não sabe. Eu não tenho noção de como que funciona, mas eu sei que ele serve como busca do destino. É como se fosse uma bússola mesmo. Então, o que acontece? A editora tem justamente essa característica de conteúdos que buscam... Como que eu posso dizer? Posso colar? Tá escrito aqui, ó. A busca de felicidade da realização pessoal. Então, ela tem esse quezinho de autoajuda, só que o legal é que ela tem muitas histórias que não são tão estereotipadas de autoajuda. E que você consegue, consegue ali ter uma certa sabedoria, uma coisa legal, sim, pra você extrair da história. E é isso que eu vou provar através desses cinco livros hoje. Então, chega de falar que vamos começar. Eu peguei em ordem de data, gente. Junho de 2014. Ó, não separei por ordem de preferência, porque senão aí era demais pro meu coração. Em cinco livros de 45, semana da escolha de preferência, é sacanagem. Então, gente, o primeiro livro eu li em junho de 2014, que chama Escola de Sabores. Eu não tenho ele aqui comigo, porque foi um dos livros que eu peguei na biblioteca pública. Inclusive, já falei dele no outro vídeo de cinco livros sobre comida. Ele é basicamente uma menina que ela tem um restaurante e à noite ela abre pra poder fazer aula de culinários. Porém, não é uma aula de culinário só pela receita em si. Ela quer ensinar algo mais, a importância, o envolvimento com a comida. E aí, o livro vai mostrando a história de vários personagens e como que a vida, a comida interferiu na vida deles. Resgata sabores, resgata cheiros. Então, assim, ele tem toda uma sabedoria e uma fofura que não dá pra explicar, gente. É um livro, assim, que vale muito a pena ler e ele é super pequenininho. Tipo, não tem desculpa. É muito fofo. O segundo livro, eu tenho ele aqui, gente. Eu li em março de 2016. Esse livro eu ganhei de presente. Geração de Valor, do Flávio Augusto da Silva. Compartilhando inspiração. Ele, pra falar a verdade, ele tem essa diagramação toda diferente, o que não é muito comum na editora sextante. Então, quando eu vi que ele é editora sextante, eu até assustei um pouco porque é mais raro mesmo. Mas ele, assim, ele é um tipo de livro que te faz sair dando conforto. Ele te dá, tipo, vários soquinhos e tapa na cara porque ele fala de verdades verdadeiras necessárias que, às vezes, a gente não tem coragem de falar com as pessoas e, às vezes, você precisa escutar aquilo. E ele fala disso. Ele tem essa questão do... Ele é muito voltado pro empreendedorismo, mas ele fala muito de profissão, de... Então, assim, eu não acho que ele é só pra quem quer ser empresário nem nada. Ele é um livro que eu acho que toda profissão existe um quesinho de empreendedorismo. Você vai ser um enfermeiro, você vai ser um médico, um advogado. Você precisa saber gerir a sua carreira. Então, ele fala muito sobre profissional. Ele fala até como pessoa mesmo, um pouco de jogar lixo no chão, sei lá o quê. Então, assim, é um livro que eu recomendo, sim, muitíssimo disso. Eu acho que ele seria o meu favorito da sextante. Acho que de todos os 45, talvez ele seria o favorito. Mas, bora lá, sem preferências. Número 3, O Último Sopro de Vida. Esse eu li em junho de 2017. Então, já estamos chegando aqui nesse ano, os próximos três. Esse livro, inclusive, é emprestado, gente. Tem resenha dele no canal. Eu vou deixar linkado aqui em cima nos cards. O Último Sopro de Vida, ele é a história de um médico. E que, de repente, ele se viu no lado contrário da cadeira da mesa, do consultório. Em que ele virou paciente. Ele deu um câncer muito raro de pulmão. Por isso que o nome do livro é O Último Sopro de Vida. Então, associando, realmente, a dificuldade respiratória que ele teve no final. E é um livro, assim, de chorar, 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 balde. Também é um livro pequeno, gente. Acho que a sextante tem isso também, gente. Os livros da sextante costumam ser livros pequenos. Então, tipo, tem desculpa. Ah, não tem tempo. Como? Você não tem tempo, gente? Olha o tamanho do livro. Então, assim, é um livro muito bonito também. Que me fez chorar bastante. E que você confere a resenha lá no canal, que é mais fácil. Vamos pro próximo. Gente, esse livro aqui é aquele livro A Mágica da Arrumação. Maricondo, Maricondo, Maricondo. Não sei como falam isso, moleque. Tem resenha aqui no canal também. Vou deixar linkado. E na resenha eu falei. E aqui eu vou ter que repetir. Paguei língua. Eu comecei a ler o livro. Falei. Que coisa. Tipo, que mulher louca. Não gostava. De repente eu. Ah, entendi. A mágica da arrumação. Então, assim. Ele é um livro de organização. Eu, apesar de gostar de organização, somente esse ano que eu passei a ler livros considerados livros de organização. Então, ele foi uma surpresa pra mim. Mas o que eu achei mais legal é porque pra mim ele falou muito mais, ele valeu pra mim muito mais pra arrumação da mente e dos pensamentos do que das coisas em si. Porque ela fala muito sobre desentulhar, sobre parar de acumular coisas. E eu levei isso pro lado pessoal. Pensando assim, para de entular sentimento ruim, para de não sei o que. E assim, é um livro que eu acho que vale muito a pena ler mesmo. Vale muito a pena. Quer dizer, gente. Sextante sempre vale a pena. Apenas cinco favoritos da sextante, com certeza, né? Então, e por último, pra acabar com essa falação toda, a boa sorte. Eu até tenho esse livro, porém, ele está emprestado. Então, não deixei de gravar por causa disso. Vou colocar a capa dele aqui. E assim, ele tem resenha aqui no canal também, gente. É um livro que eu li em coisa de duas horas. Numa noite eu não consegui parar de ler. E ele é um livro muito fofo, muito cheio de sabedoria. É muito... É aquela coisa. A história da boa sorte nunca chega nas suas mãos por acaso. Então, provavelmente, se você já está vendo esse vídeo, tem algum motivo pra você ir lá. Ler o livro da boa sorte. Estou falando sério. É um livro, assim, que fala sobre essa coisa de sorte, azar, acaso. Aí você acredita no que você quiser. Mas ele fala sobre preparar um futuro, ao invés de ficar esperando a sorte acontecer. Então, assim, é um livro muito curtinho. Ele tem... É tipo uma fábula, uma coisa assim que... Ele chega a ter uma fábula... Ele chega a ter um quesinho infantil, quase. Que tem uma historinha. Mas o conteúdo é de uma grandiosidade que não tem condição. Tipo, vale a pena ler. Então, gente, é isso. Eu tenho três aqui. Eu falei outros dois dos meus cinco livros favoritos da editora sextante. E você, me conta aqui. Você já leu algum livro da sextante? O que você achou? Deixa um comentário aqui. Tem algum pra me recomendar? Então, se você ficou me recomendar, é bem possível. Que boa parte deles eu já tenha lido. Mas, chuta aí algum livro da sextante. Vai que é algum que eu não li ainda, né? Porque... Você já viu aí. 45, já tá eliminada a lista. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se deixar, eu vou falar da sextante o resto da vida aqui. Porque eu realmente... Eu acho que a sextante tinha que me patrocinar. Tinha. Eu tinha que virar garoto propaganda da sextante. Porque não tem condição, gente. Eu amo muito os livros da sextante. Então, é isso. Agora chega. Não esqueça de deixar seu like. Deixa seu comentário. Quero saber o que você tem a dizer sobre a sextante. E acompanhe o canal. Até o próximo vídeo. Tchauzinho.